Os tucanos são aves admiráveis, com bicos graciosos, muito mais estranhas e interessantes do que você poderia imaginar. O crânio. Você já viu o crânio de um tucano? Tenho certeza que não. Só não se assuste. Eles são muito menores do que seu magnífico bico. Veja nessa foto pessoal, bem bacana essa foto aí. A gente pode observar o crânio de um tucano. Vamos para a próxima curiosidade. Aliás, todo o esqueleto do tucano não fica muito longe disso. Sem as penas, o bico do tucano equivale a 50% do volume desses animais. O bico alaranjado do tucano não é apenas para exibição. Ele possui uma rede de vasos sanguíneos que o pássaro pode expandir para resfriar sua temperatura corporal. Uma função semelhante às grandes orelhas dos elefantes. Outro fato surpreendente sobre os tucanos são suas línguas. Elas parecem penas e podem ter até 15 centímetros. Tucanos possuem vértebras modificadas na cauda que permitem que eles a coloquem sobre as suas próprias cabeças. Ou seja, quando dorme, esses pássaros parecem fofas bolas de penas coloridas. Quando você ouve a palavra tucano, provavelmente pensa em um gênero específico. No entanto, existem outros gêneros de tucanos. Além disso, os tucanos são parentes distantes dos picapaus. E aí pessoal, gostou desse vídeo? Se gostou, deixa aquele amistoso like. E se você é novo por aqui, se inscreva. E até o próximo vídeo.